Aprenda! É o Líder aí, é tudo o Líder! Hoje somos todos aquelas olas amarelas, portanto não há aquelas olas azuis, nem na velha dos pontos, nem na montanha. Hoje é tudo aquelas olas amarelas da solidariedade e dos líderes, somos todos. É o Líder aí, é o Líder aí, é o Líder aí. Ei, eu entendo a gente. Mas não é, pá, para mim é igual. Na volta a Portugal não há nada como tal e qual. Chegamos ali com um belo calor e com bastante pessoal. Você não faz mais nada como tal? No, não pode? Não pode? O que é que é que é isso? O que é isso? Como é que é que é? Aqui é o Líder aí. Um destino... E o Líder aí? A Líder aí... Seu arrependimento, seu arrependimento... A Líder aí... Um destino de tudo, seu arrependimento... Que tal? Vem o Líder aí... A Líder aí... Vem o Líder aí... Arrependimento, e você? O que é isso?